Chega de tentar, de simular, e disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não quero mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo Tomando, rasgando meu corpo E então eu Chorando, gostando Sofrendo, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Eu quero meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Chega de temer, chorar, sofrer Sorrir, sorrir, se dar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo Tomando, rasgando meu corpo E então eu Chorando, gostando Sofrendo, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Eu quero meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Eu quero meu amor se derramando 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 Eu quero meu amor se derramando